E aí, gente, tudo beleza? Me desculpem pela minha voz, mas me ataquei da rinite hoje por causa dessa mudança de tempo e eu acabei vendo o filme O Silêncio, ou Silêncio, que é The Silence, que tem no Netflix e eu precisava fazer um vídeo falando disso quando ainda tá fresco porque eu normalmente vejo esses filmes, assim, bem clichê de apocalipse e de bichos tomando a terra e tal, e normalmente é muito ruim, muito sem graça e sempre a mesma coisa porém, esse filme eu achei extraordinário, demais, porque ele é um filme, assim, que te prende a tensão e não é como um lugar silencioso que eu achei bem chato, porque é o tempo todo aquela tensão mas não, esse começa normal, a guria contando que ela sofreu um acidente, ficou surda e que se adaptou a isso, e a família é normal, tudo normal, e começa a ter ataques na cidade e ninguém sabia o porquê, porque uma pessoa xeretou onde não devia e desencadeou uns bichos estranhos que parecem uns morcegos, mas eles chamam de vespa que eu acho que é um morcego, na verdade, meio carnívoro demais e que tava aprisionado num poço e daí eles se soltaram e começaram a atacar todo mundo na cidade e eles eram atraídos pelo barulho então, eles resolvem sair, e na verdade era pra ficar em casa, o combinado, assim eles resolvem sair, acontece um monte de coisas, um monte de mortes horríveis e o filme ele te prende o tempo todo e é uma coisa, assim, fantástica tem o Stanley Tussi, que eu adoro ele e tem outros artistas, mas não tão conhecidos também e, assim, te dá tristeza, uma tensão, assim, demais quando eles estão fugindo, ou quando alguém faz um barulho, fica aquela tensão e eu até acho que ele pode ser inspirado num lugar silencioso, tenho quase certeza mas eu achei ele melhor e eu achei também muito, muito tenso tem uma hora que chega um cara se dizendo reverendo e todos no clã dele, no negócio deles, não tem língua é os silenciosos, parece e eles queriam que eles se juntassem então, um negócio muito bizarro e eles acabam fazendo coisas horríveis pra essa família então, é uma coisa, assim, bem surreal e real ao mesmo tempo e vale muito a pena ver esse filme que tá disponível agora na Netflix e ele é da Netflix mesmo, é o original da Netflix e ele é atual agora, de 2018 ou 2019 então, bom filme pra vocês é o próximo episódio é o próximo episódio